Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Justiça obriga rodoviários a manter oitenta por cento da frota em funcionamento em caso de greve na Grande Belém. Famílias atingidas pelas enchentes em Paragominas recebem apoio da Defensoria Pública do Estado. No total, mais de quatrocentas famílias se inscreveram para um mutirão que deve emitir documentos e cadastrar os moradores. Santarém deve declarar situação de emergência para agilizar atendimento aos moradores atingidos pelas chuvas. Análises da CESPA confirmam que a água em poços monitorados de Barca Arena está imprópria para consumo humano. Cyberbullying, ofensa e divulgação de conteúdos impróprios na internet. Esses crimes virtuais contra as mulheres agora também podem ser denunciados à Polícia Federal. A Associação Brasileira de Oncologia estima que no Pará cinquenta novos casos de câncer nos ossos surgem a cada ano. Saiba a importância do diagnóstico precoce no quadro Cultura de Saúde desta quarta-feira. No esporte Clube do Remo reinicia logo mais os preparativos para o jogo de sábado. E ainda a Fundação Curro Velho anuncia inscrições para cursos na área de audiovisual. E tem ainda o prêmio Exu de Música Afro Brasileira que vai escolher os melhores compositores da Amazônia Legal. Sete horas mais nove minutos na capital paraense hoje quarta-feira dia dezoito de abril de dois mil e dezoito. Muito bom dia pra você ligado aqui na Cultura FM nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado Yolanda Kinochita. Yolanda, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando Machado, bom dia também pra você que acordou cedinho e já está sintonizado aqui com a gente. Começa agora o Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, o Pará é notícia. Defensoria Pública do Estado realiza mutirão para emissão de documentos e cadastros das famílias atingidas pelas enchentes em Paragominas. No total mais de quatrocentas famílias já se inscreveram o repórter Felipe Feitosa tem as informações. Quase uma semana após as enchentes em Paragominas os moradores começam a reconstruir suas vidas. A Defensoria Pública do Pará está com mutirão pelos bairros da cidade para emissão de documentos e cadastros para indenizações. A Defensora Pública Ana Laura Sá explica como funciona este serviço de auxílio às vítimas. Está se fazendo um cadastro das pessoas que foram afetadas pelo enchente que tiveram danos. Paralelamente a isso o Ministério Público está apurando quem foram os responsáveis. Para caso se consiga apurar aí sim haja uma demanda coletiva para a indenização dessas pessoas. Independente de se apurar quem foram os responsáveis. Além disso a a Defensoria está impedindo a gratuidade das segundas vezes questão de nascimento, de casamento e está emitindo RG pelo balcão de direitos. No total mais de quinhentas famílias foram afetadas pelas enchentes que começaram na madrugada da última quinta-feira. O Ministério Público investiga o rompimento de seis barragens localizadas em áreas rurais da região que podem ter intensificado os prejuízos. Uma criança de dois e outra de nove anos morreram. O prefeito de Paragominas, Paulo Tocantins, explica que ações o poder público adotou para os desabrigados. Agora nós estamos na segunda fase, que é a fase de cadastramento, né? Devemos, de que maneira que pode trabalhar o mais rápido possível pra que as famílias voltem a sua normalidade, pra que as vidas delas voltem a normalidade. Em se você vai operar seu documento, tá? Tirar documentos daqueles que não tinham ou que perderam seus documentos, estão trabalhando junto ao governo também a questão de reformas, de residências, construções de algumas casas que estavam em áreas de risco, em áreas de ATP, que não deveriam estar ali localizados, infelizmente estavam, mas a prefeitura agora tá cuidando pra remanejar essas pessoas pra áreas que não não ofereçam risco. Nesta quarta-feira o mutirão promovido pela Defensoria Pública acontece na escola Careca. Na sexta e no sábado, os trabalhos se concentram na escola Salmonózor, em Paragominas. O horário de atendimento vai das oito da manhã às cinco horas da tarde. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Processo que deve declarar situação de emergência em Santarém pode agilizar, ajudar os moradores afetados pelas chuvas no município. Os detalhes com o repórter Miguel Oliveira. Segundo a Defesa Civil, são mais de vinte e três mil afetados e cerca de mil e trezentos desalonjados em Santarém desde que a zona urbana do município passou a enfrentar os efeitos de fortes chuvas desde o dia vinte e cinco de março. O levantamento apresenta ainda dados de quatrocentos e sessenta e seis residências atingidas, além de ocorrência de ruas e pontes danificadas e destruídas com a constatação de impactos negativos na economia do município. Segundo a major Cileia Mesquita, chefe da divisão de apoio à comunidade da defesa civil estadual, os decretos de reconhecimento de situação de emergência da prefeitura foram publicados nesta terça-feira. Eles cadastraram o sistema integrado de informações de desastre S2ID e solicitaram reconhecimento da situação de emergência. A essa situação de emergência, ela foi reconhecida pela União no dia quatro do quatro de abril e foi publicada no Diário Estadual e deve ter sido publicada também no Diário da União. Esse reconhecimento do Estado da União é pra que ele possa receber recursos para atender o número de afetados pelo evento da enchuada. A major Cileia explica, no entanto, que apesar dos estragos causados pelas chuvas, não há desabrigados em Santarém. Segundo informações, eles têm vinte e três mil seiscentos e trinta e três afetados, dentro dos quais mil duzentos e noventa e oito estão desalojados e agora eles estão aguardando esse recurso pra poder atender essa população afetada e retornar ao estado de normalidade. Essas famílias desalojadas, elas estão em casa de amigos e parentes, não há casos de desabrigados, ou seja, não há pessoas em abrigos. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. E do oeste paraense, vamos ao nordeste do Pará. Análises realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde, CESPA, confirmaram que a água em poços monitorados de barca arena está imprópria para consumo humano. Os resultados são parciais, obtidos a partir de amostras que vêm sendo coletadas no município e confirmam os laudos já apresentados pelo Instituto Evandro Chagas. A CESPA informa que deve apresentar em alguns dias um relatório às instituições que acompanham o caso, além de determinar a realização de novos estudos mais aprofundados e conclusivos para diagnosticar com precisão todas as causas e a extensão da contaminação. A secretaria recomendou ainda que a empresa hidro responsável pela distribuição de água para o consumo nas áreas afetadas intensifique a ação junto às comunidades de barca arena e deve ainda notificar a empresa esta semana. Segundo a CESPA, desde fevereiro, foram realizadas coletas de amostras de água para consumo humano em dez comunidades, Burajuba, Murucupi, Itupanema, Bom Futuro, Vila Nova, Jardim Paraíso, Caripi, Renascer com Cristo, Praia do Conde e Vila dos Cabanos. De acordo com as análises preliminares e inconclusivas, perdão, foram encontradas contaminações microbiológicas normalmente associadas a contaminação de esgoto e toxicológicas. A CESPA afirma ainda que vai reforçar ações como monitoramento por meio de exames da presença de metais pesados em cabelo e sangue dos moradores, também realização de hemograma para identificação de casos de anemia e manutenção do atendimento e orientação clínica. Sete horas mais dezesseis minutos Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Segundo dados de dos mil e dezessete da ONG Safer Net, as mulheres são os são os maiores alvos de agressões virtuais. E olha, Yolanda, esse tipo de crime que pode ser caracterizado por cyberbullying, ofensa e divulgação de conteúdos impróprios na internet, agora também podem ser denunciados à Polícia Federal. O que a gente acompanha agora na reportagem de Brenda Freitas. Uma estudante de nutrição que prefere não ser identificada foi vítima de ameaças precedidas de um ataque cibernético e conta como se sentiu com a situação. Eu já vim na sua frente há um tempo com ameaças relacionadas a isso. Isso aconteceu no domingo, veio acontecendo na segunda feira, eu falei com essa pessoa e essa pessoa já me deu a entender que isso poderia acontecer. E foi daí que já veio um aviso. Aí logo em seguida um grande amigo me avisou que isso teria acontecido já. Me viu uns vídeos perguntando o que estava acontecendo e foi um desespero grande no momento, assim, eu caí em choro porque eu não esperava. Naquele momento eu fiquei sem chão, meu mundo acabou. A última coisa que a gente quer, nós mulheres, é passar por uma situação dessa. Exposição íntima, cyberbullying, ofensa e divulgação de conteúdos impróprios e violentos são práticas consideradas crime de agressão virtual. Segundo dados de dois mil e dezessete da ONG SaferNet, as mulheres são os maiores alvos desse tipo de crime. Além da conhecida vingança pornográfica, quando as mulheres têm fotos íntimas divulgadas na internet, os discursos de ódio ou aversão têm tomado espaço nos dias de hoje. Esse crime direcionado especificamente ao gênero feminino é considerado de origem misógina. A advogada e ativista de direitos das mulheres Luana Tomás explica como identificar uma agressão direcionada a mulher. O tipo de violência é diferente. Então, por exemplo, quando uma mulher é agredida, ela é agredida em regra a sua honra. Então, tem-se a família, os filhos, a integridade sexual dela. Então, são ofensas distintas das ofensas que os homens, as regra, recebem. As denúncias de crimes associados à divulgação de mensagens de conteúdo misógino, que propagam ódio ou aversão às mulheres, até pouco tempo eram recebidas somente pela polícia civil. Mas, neste mês, foi publicada uma lei que delega essa responsabilidade também à Polícia Federal. Essa ampliação dá mais visibilidade a esse tipo de crime, segundo a advogada e ativista de direitos das mulheres Luana Tomás. Tem um caráter simbólico importante na lei, ela dá mais visibilidade a um problema, em especial no caso da internet, muitas vezes isso exige um trabalho de inteligência, existe um trabalho de articulação entre mais de um estado, então a Polícia Federal, ela pode ter mais a ferramenta. Não há dados públicos sobre o número de novos casos desse tipo no país, mas o relatório das organizações Coding Rights e Internet Lab de dois mil e dezessete diz que houve uma crescente invertida de grupos conservadores nas redes sociais. Para a delegada Janice Aguiar, da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, inserir a Polícia Federal nesses casos foi uma mudança benéfica. Principalmente nos dias de hoje, quando uma informação disseminada na rede se espalha com uma velocidade enorme. Esse crime, ele pode acontecer num estado e ter o resultado em outro. Então, como a Polícia Federal tem essa competência em todo o território nacional, pra ele fica muito mais fácil a investigação entre as fronteiras. A denúncia é um passo muito importante para que a polícia tome conhecimento do crime misógino e tome alguma providência. O um oito zero pode ser um canal de comunicação direto ou, se a mulher preferir, pode se dirigir a uma delegacia da Polícia Federal ou qualquer outra delegacia especializada para registrar o boletim de ocorrência. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Um trabalho do artista e quadrinistas de Daut Moura Júnior, que retrata a abordagem policial no ver o peso, gera polêmica e é retirado de exposição aqui na capital paraense. O repórter Felipe Feitosa conta os detalhes. Na última terça-feira uma das peças do artista paraense Daut Moura Júnior foi retirada da exposição de quadrinhos que acontecem no shopping em Belém. A cena mostra o personagem Castanha, um menino com cabeça de urubu, sendo perseguido por um policial com um cacetete na área do ver o peso. Castanha do Pará é uma história em quadrinhos que conta a vida de um menino que sai de casa por causa de problemas familiares. Ele encontra nas ruas de Belém as dificuldades da vida em meio a alegria da infância. O trabalho foi vencedor do prêmio Jabuti em dois mil e dezessete na categoria história em quadrinhos. Para Gidalt Moura Júnior, o gesto de retirar a cena do livro da exposição de quadrinhos paraenses representou um ato de censura. A minha obra ela foi retirada de uma exposição, muito provavelmente por conta de ações na internet minúsculas, praticamente irrelevantes, que associaram o meu trabalho a críticas e a algum tipo de desrespeito à polícia militar e aos militares, o que é um absurdo. Se eu procuro nesse momento criticar e refletir e trazer à tona, como que essas vozes radicais, essas vozes barulhentas, né? Que não são muitas, mas elas são fortes, como que essas vozes elas estão intercedindo nas instituições e como que as instituições elas estão tomando decisões a partir desses comentários, dessa militância radical. O parque shopping, local da exposição se manifestou por nota, onde afirma que cedeu espaço em sistema de comodato não sendo responsável pelas peças expostas. Para o técnico em telecomunicações, o Wellington Machado e o técnico em enfermagem, Gabriel Santana, não há motivos que justifiquem a retirada. Eu não vejo motivo pra ser retirado, eu acho que retrata a realidade, né? Apesar de ser história em quadrinho, ele tá retratando a realidade que a gente tem nas grandes capitais e nos demais pontos do Brasil, então não vejo a necessidade de retirar uma gravura como essa. Depende muito de como ele tá vendo, mas na minha opinião não haveria necessidade de ter, ser tirado essa imagem. Por meio de nota, a coordenação da exposição diz que a peça foi retirada por conta de manifestações de frequentadores do shopping, que teriam ficado incomodados com a cena de perseguição retratada. A nota encerra dizendo que o material foi retirado em comum acordo com a curadoria que fez a substituição por outro desenho. Para o autor Gidal Timora Júnior, o trabalho dele não representa uma crítica à polícia e que a liberdade de expressão está ameaçada. Algumas pessoas fizeram uma associação entre a capa do livro com algum tipo de repúdio à polícia militar, que é uma inverdade. Agora, não sei, não sei te especificar, até porque não estou em Belém, também pouco me importa. O que importa pra mim é que a nossa liberdade num sentido amplo e mais especificamente num sentido de liberdade artística, ela tá cada vez mais sendo tolida. A polícia militar divulgou por meio de nota que comunicou a administração do Parque Shopping sobre a insatisfação da tropa com uma atividade militar foi abordada na obra. A PM diz que a decisão de retirada da peça foi tomada pelo Parque Shopping. Ainda segundo a nota, a PM informou que defende a liberdade de expressão e não esconde a discordância quanto ao trabalho. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais vinte e quatro minutos. A seguir no Jornal da Manhã. A Associação Brasileira de Oncologia estima que no Pará cinquenta novos casos de câncer nos ossos surgem a cada ano. Saiba a importância do diagnóstico precoce no quadro Cultura de Saúde desta quarta-feira. E ainda a justiça obriga rodoviários a manter oitenta por cento da frota em funcionamento em caso de greve na grande Belém. Você acompanha os detalhes logo após o intervalo. Minuto da Justiça. Mais um padre Benezildo tá perturbadinho na cabeça dele. Já vai sair mina de bandido agora pro dia das mães. Ah, da Páscoa, da dia da mãe. Mas o que já coloca esse bando da gente? Pessoal, vamos entender as coisas. Essas pessoas que saem, se chama saída temporária e eles não tão no regime fechado, é todo mundo já tá no semiaberto, né? Ele regime, é menos aquele, né? Que a pessoa já tem direito a saída de sete dias pra ter contato com a família e tal, é retornar pro cárcere. Então, é um direito, tá previsto na lei, dizer, o São Penar. É, olha, quase todo mundo, é, sai, menos dez dez por cento fica, é que não volta. Então, vamos tá entendendo. E meu nome é Paminona Gustavo. Isto é o programa Escuta Mano, meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Respeito é bom e eu gosto. Respeito é bom e eu quero. Quando há respeito à liberdade, as oportunidades são iguais para todos. Chefe legal exige respeito entre funcionários. Ministério Público do Trabalho, em defesa dos direitos do trabalhador. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Vou inaugurar o de mais um protótipo. Tá afim de mostrar o som que você faz? Inscreva-se no edital Mostra Protótipo, que vai contemplar dez projetos musicais novos de até dois anos. Cada projeto selecionado na mostra leva um incentivo de quatro mil reais. Oi, vamos fazer musiquita. Inscrições até o dia vinte e cinco de abril. Pra saber mais, ligue quarenta zero cinco sete sete vinte e cinco ou acesse portal cultura ponto com ponto BR. Realização cultura rede de comunicação. Olá ouvintes cultura, eu sou Rosana Rodrigues. Quero convidar vocês para assistir meus filmes Som das Horas e Sombrais, o Complexo da História, dias dezenove e vinte, no Cine Líbero Luchardo do Centur, às três da tarde, com a entrada franca. Eu espero por vocês. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a SEMAS, céu parcialmente nublado pela manhã, a região metropolitana de Belém. À tarde, céu nublado e previsão de chuvas leve e isoladas, além de trovoadas. À noite, céu nublado, a parcialmente nublado, temperaturas do ar variando com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e quatro graus. No Nordeste paraense, céu variando de parcialmente nublado a nublado, previsão de chuva leve e isoladas à tarde e de chuvas com trovoadas à noite. Temperatura do ar com máxima de trinta e três e mínima de vinte e três graus. Na ilha do Marajó, céu nublado encoberto, previsão de chuvas pela manhã e à tarde. À noite, céu nublado, passando a parcialmente nublado, temperaturas do ar variando com máxima de trinta e um e mínima de vinte e três graus. Agora, sete horas mais vinte e sete minutos. Política em Foco. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem receber a denúncia contra o senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais por suposta prática de corrupção passiva e obstrução de justiça. Com isso, o senador vai ser transformado em réu pela primeira vez. Pois é, por unanimidade, os cinco ministros da turma, Marco Aurélio Melo, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Alexandre de Moraes admitiram a abertura de processo por corrupção e por quatro votos a um por obstrução de justiça. Neste caso, o único voto contrário foi o de Alexandre de Moraes. Com a aceitação da denúncia, Aécio passa a responder ao processo penal na condição de réu e poderá contestar a acusação com novas provas. Só ao final da ação poderá ser considerado culpado ou inocente em julgamento a ser realizado pela mesma turma do Supremo. No fim do julgamento desta terça, o senador afirmou que vai provar a absoluta legalidade e correção de seus atos. Junto com o parlamentar foram denunciados pela Procuradoria-Geral e também responderão como réus a irmã dele, Andréa Neves da Cunha, o primo Frederico Pacheco de Medeiros e Mederson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella do MDB de Minas Gerais. Todos por corrupção. Aécio Neves foi acusado em junho do ano passado em denúncia da Procuradoria-Geral da República de pedir propina de dois milhões ao empresário Joesley Batista, dono da JIF, em troca de favores políticos e também de tentar atrapalhar o andamento da operação Lava Jato. Governo federal decide aumentar o valor do Bolsa Família até junho deste ano. O cálculo ainda não está definido, mas deve ficar acima do índice da inflação, o que a gente confere agora na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web. O governo federal deve reajustar o valor do Bolsa Família ainda neste semestre. O próprio presidente da República, Michel Temer, já havia anunciado que em breve o Planalto iria aumentar os valores. O novo ministro do desenvolvimento social, Alberto Beltrame, confirmou que a pasta já estuda junto com a fazenda e o planejamento os índices de reajuste. Segundo ele, não foi definido quando será oficializado o reajuste, mas que pode ser anunciado em maio ou ainda neste mês. Eu acredito que ainda em abril ou maio nós teremos essa definição e o anúncio do reajuste do Bolsa. Sempre uma grande preocupação de manter o poder de compra de alimentos em especial do Bolsa Família, mantendo a dignidade das pessoas. De acordo com o novo ministro, o valor de reajuste deverá ficar acima da inflação, que está em dois vírgula noventa e cinco por cento. No entanto, tudo depende do que será acordado com o Ministério do Planejamento e com o Ministério da Fazenda. Não temos ainda uma definição, nós construímos vários cenários pra apresentar ao presidente da República, a equipe econômica e em breve eu acredito que nós tenhamos uma uma definição que poderá ser anunciada ainda nesse primeiro semestre. Beltrame tomou posse no lugar de Osmar Terra, que retorna para a Câmara dos Deputados, onde pleiteará a reeleição. O novo ministro do desenvolvimento social ocupava o cargo de secretário executivo da pasta, desde maio de dois mil e dezesseis. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Trabalhadores do transporte público na região metropolitana de Belém devem manter a frota de pelo menos oitenta por cento dos ônibus em caso de greve. A decisão judicial foi expedida pela desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, Francisca Oliveira Formigosa. Segundo a determinação, vai ser cobrada uma multa de vinte mil reais por cada ônibus circulando sem cobrador, assim como cem mil reais por dia sem trabalho. Pois é, a multa se refere à informação de que os rodoviários iriam circular com catraca livre durante uma possível greve. E na noite de ontem, nenhuma das reivindicações do sindicato dos rodoviários da Grande Belém foi atendida após a reunião com o sindicato das empresas de transportes de passageiros, Cetransbel. A proposta dos rodoviários é pela regulação da carga horária de trabalho, sete centos reais de ticket e alimentação e aumento salarial de dez por cento. De acordo com os trabalhadores, uma nova reunião será realizada hoje na sede do Tribunal Regional do Trabalho em Belém para negociar os termos. Caso as demandas dos trabalhadores não sejam atendidas, será convocada uma assembleia geral da categoria para avaliar o estado de greve anunciado na última segunda-feira. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber economia e finanças. Pesquisa revela que a maioria dos brasileiros não se prepara para a aposentadoria. O momento de se aposentar gera um certo alívio, mas também é motivo de preocupação para os trabalhadores, como conta a reportagem de Marcos Aleixo. De acordo com pesquisa nacional do serviço de proteção ao crédito SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigente Logista CNDL, oito em cada dez brasileiros não estão preparados para a aposentadoria. E do total da pesquisa, setenta e oito por cento não estão se preparando para este momento. O autônomo Luiz Caetano tem quarenta e seis anos e terá uma única fonte de renda quando se aposentar. No momento eu pagando INSS. Nunca pensaste previdência privada? Não, ainda não. Por quê? É, o custo hoje tá um pouco alto, né? A gente tem que pensar no que pode vir lá pela frente. Enquanto melhora a situação de hoje, fica difícil pra gente. A funcionária pública Mil Cavis, de quarenta e sete anos, tem no contra-cheque algumas vantagens e que devido a proximidade da aposentadoria pensa em uma previdência complementar, mas não consegue fazer devido ao orçamento familiar. Eu sei que é importante você ter uma renda complementar. Eu, por exemplo, sou funcionária pública municipal. Quando me aposentar tem um monte de vantagens que eu vou perder. Então, se eu não tiver uma renda complementar, com certeza, o negócio vai ficar estreito. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawati, detalha os dados reveladores da pesquisa sobre a aposentadoria e destaca o que mais chamou a atenção dela em relação a este evento. Ela acha que o orçamento familiar pode ser ajustado para o futuro. Além dessa questão de que oitenta por cento quase não se preparam pra aposentadoria, chama atenção os motivos pra o brasileiro não se preparar. Quarenta e sete por cento dos que não pensam na aposentadoria afirmam que não sobra dinheiro no orçamento e vale destacar que se esse trabalhador esperar sobrar dinheiro de fato não sobra nada no final do mês. Ele precisa separar uma reserva financeira assim que cai o salário, dessa forma ele não corre o risco de ficar tentado a gastar esse dinheiro com outras coisas. O educador financeiro Pedro Loureiro orienta o ouvinte para a melhor opção da previdência privada ou aposentadoria complementar. Informa como o futuro poupador deve proceder. Hoje em dia todo mundo parou de falar em previdência complementar. Todo mundo chama de previdência privada. Por que ela é previdência complementar? Porque ela é algo adicional aquela que já é a previdência oficial, a previdência pública. É muito bom você ter, mas o fato é que para você ter uma aposentadoria realmente substancial que não tenha seu padrão de vida, você tem que necessariamente para a situação hoje brasileira é ter a previdência oficial e um complemento que você faz um TGDL, um VGDL, que sim são importantes, mas são adicionais. A minha recomendação é fazer uma previdência privada, mas lutar para manter viva a previdência oficial, que é ela quem mantém as pessoas na velhice e isso é igual no mundo inteiro, é aqui no Brasil que estão querendo mudar. Então, minha recomendação, procurar um consultor, um analista que oriente bem, se é um VGDL, se é um TGDL, se é a combinação dos dois. Isso de forma complementar. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Cotações do dia. Confira agora os indicadores econômicos do dia com Irlan Ferreira. O principal índice da Bolsa Paulista fechou em alta nesta terça-feira após ficar abaixo dos oitenta e três mil pontos na véspera, mas com a cautela pela cena política. O Ibovespa subiu um vírgula quarenta e oito por cento a oitenta e quatro mil e oitenta e seis pontos. O dólar fechou em queda nesta terça-feira e meio ao cenário de maior busca por risco, mas com os investidores ainda bastante atentos ao cenário político local. A moeda norte americana caiu zero vírgula onze por cento cotada a três reais e quarenta centavos na venda e o euro comercial está com baixa de zero vírgula quatorze por cento no valor de quatro reais e vinte e um centavos. O gramador é cotado a cento e quarenta e oito reais e doze centavos e o rendimento da poupança hoje é de zero vírgula cinquenta por cento. Erlan Ferreira Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais trinta e sete minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Tem um bloco do esporte entre os destaques desta quarta-feira, Clube do Remo inicia logo mais os preparativos para o jogo de sábado e isso e muito mais você confere daqui a pouquinho. Os fatos, a repercussão da notícia, a análise da informação, você fica sabendo primeiro no Jornal da Manhã. Política, economia, educação, saúde, tempo e temperatura, cidadania e sustentabilidade, Planeta Cultura. Coberturas especiais e transmissões ao vivo, a reportagem na hora em que o fato acontece, repórter ao vivo. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber, de segunda a sábado, sete da manhã. Você tem escolha, você tem cultura. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz, Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação, Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã, Tábua das Marés. Em Belém, Maré Alta, meio-dia e cinquenta e oito, Maré Baixa, oito e dezesseis da noite. Em Bragança, Maré Alta, meio-dia e trinta e três, Maré Baixa, seis e quarenta e oito da noite. Em Mosqueira, Maré Alta, meio-dia e quatro, Maré Baixa, seis e quarenta e quatro da noite. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Alta, nove e quatro da manhã, Maré Baixa, três e quarenta e cinco da tarde. Sete horas mais trinta e nove minutos. Esporte. Já estamos de volta, agora pra falar de esporte aqui no JM, vamos aos destaques, tem um clube do Remo que reinicia logo mais os preparativos para o jogo deste sábado e enquanto isso na Curuzu tem a expectativa para os nomes dos novos contratados que está sendo guardado a sete chaves, quem conta os detalhes a partir de agora é Alexandre Santos, é com você Alexandre, bom dia. Bom dia Luiz Fernando Machado, aquele abraço pra galera e Holanda que nos chita e ao nosso operador do horário Paulo Sérgio. Momento do esporte amador. Federação de futsal faz homenagens especiais na sua festa de trinta anos. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. Foi realizada na última segunda-feira no condomínio Jardim Espanha a festa pelos trinta anos da Federação de Futsal do Pará. Ao mesmo tempo, a Federação premiou os melhores do futsal paraense em dois mil e dezessete. O País Sandu foi quem teve o maior número de jogadores premiados enquanto que o clube do Remo foi quem mais levou troféus de campeão. Além disso, a FEFUSPA homenageou desportistas que sempre estão ajudando o futsal a se desenvolver no Pará. Entre eles a professora Ana Glória Guerreiro, coordenadora do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc, o professor Ronaldo Arruda, também do NEL, e o professor Davi Leal, atualmente diretor de seleções da Federação. O presidente Paulo José justifica a homenagem para esses profissionais. Ana Glória Guerreiro, do Nascimento, nossa diretora lá do NEL, ela sempre está disposta a disponibilizar o ginásio, né? E também, com todo o seu charme, comparece às nossas festas e ela apareceu para embelezar também. O Ronaldo Arruda é funcionário do NEL, funcionário da Glorinha, que ele está sempre pronto para nos ajudar. O Davi é um rapaz que vem trabalhando muito para o futsal e ele foi nomeado a diretor de federação e logo no seu primeiro serviço foi até o Berlândia, foi ele o mentor de nós ter sido eh terceiro colocado lá em Berlândia na Campeonato Brasileiro Sub-17, onde se descontaram vários atletas, então isso aí é um mar bem significante. Mano Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola definida arbitragem para os jogos dos clubes do Pará no Campeonato Brasileiro, sexta-feira pela segunda rodada da série B, Paysandu e Londrina, nove e meia da noite na Cruzul, direção do árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas, sábado às quatro da tarde no Mangueirão, segunda rodada da série C, remo e globo do Rio Grande do Norte, a Pito Célio Amorim de Santa Catarina. Domingo, primeira rodada da quarta divisão, a série D, em Santarém, às quatro da tarde, o São Raimundo recebe o Real Desportivo de Rondônia, com a direção do árbitro, Osimar Moreira Júnior, ele é de Goiás. Também no domingo, a estreia do Independente de Tucuruí, diante do Barcelona de Rondônia, às dezoito horas no portal da Amazônia, de portões fechados, a Pito Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás. Ontem à noite, dois jogos foram realizados na abertura da segunda rodada da segunda divisão. O Curitiba ganhou a primeira um a zero sobre o Atlético de Goiás e o Fortaleza venceu a segunda consecutiva dois a zero diante do Boa Esporte de Minas Gerais em Varginha. Por isso, o Fortaleza é o líder isolado da série B, com meia dúzia de pontos ganhos. Libertadores da América ontem pelo grupo um, Serro Portengo do Paraguai e Grêmio empataram em zero a zero. O Grêmio segue líder do grupo, agora com sete pontos. Hoje, pelo grupo quatro, será a ver do Flamengo enfrentar às nove e quarenta e cinco da noite, a equipe do Santa Fé da Colômbia, jogo programado para o Rio de Janeiro. Copa do Brasil, jogos da volta pela quarta fase. Hoje, Goiás e Havaí às sete e meia da noite. No primeiro jogo, os dois empataram em dois a dois. Teremos Náutico e Ponte Preta, às nove e quarenta e cinco em Pernambuco. No primeiro jogo, o time paulista ganhou de três a zero. Teremos Ferroviário do Ceará e Atlético Mineiro também, às nove e quarenta e cinco. No jogo de ida, o Atlético goleou de quatro a zero. E ontem na série da CBF no Rio de Janeiro, na eleição antecipada com apenas um candidato, deu o paulista Rogério Caboclo, que é administrador e advogado. Detalhe, ele só assume em abril de dois mil e dezenove até abril de dois mil e vinte e três. Uma notícia triste para a torcida remista, o Londrina do Paraná que vem para jogar com o pai Sandu na próxima sexta-feira, garante ter fechado a contratação do atacante Felipe Marques, jogador que está no Baenão. Ontem a diretoria do Leão demitiu o executivo do futebol do clube Zé Renato, que retorna sim para a sua terra natal, Rio de Janeiro. O motivo teria sido o esquecimento do profissional em regularizar o treinador de Vanildo junto a CBF. O time do Remo volta a treinar agora de manhã o Remo que volta a jogar no final de semana sábado às quatro da tarde no Mangueirão enfrentando a equipe do Globo do Rio Grande do Norte. Pai Sandu. Na Curuzu a expectativa é muito grande entre a torcida, comissão técnica, imprensa para o anúncio do nome dos novos contratados. Um seria Almeida Tomás, trinta e um anos, o outro atacante Claudinho, vinte e seis anos, ambos jogadores do São Paulo, porém a diretoria não confirma nada. O time Bicolor treina agora de manhã na Curuzu nos preparativos para o jogo de sexta-feira à noite com o time do Londrina na Curuzu. Ingressos você já pode comprar trinta reais uma arquibancada e sessenta reais a cadeira cativa. Uma vitória Bicolor coloca o Pai Sandu com seis pontos ao lado hoje do Fortaleza que é o líder da série B Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Obrigado pela participação Alexandre até amanhã com mais notícias do esporte. Bom dia. Sete horas mais quarenta e sete minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Associação Brasileira de Oncologística que no Pará cinquenta novos casos de câncer nos ossos surgem a cada ano. E tem ainda o prêmio Exu de Música Afro Brasileira que vai escolher os melhores compositores da Amazônia Legal. Você vai conferir logo após o intervalo. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Oi eu sou Marta Maués diretor dos Palhaços Trovadores e nós vamos esperar você na quarta-feira dia dezoito às oito da noite lá no teatro do SESI na Mirante Barroso com o nosso mais recente espetáculo A Vingança de Ringo. Um bang bang cheio de palhaçada e muita graça. Jornal da Manhã aguardando você. Vai lá, não perde. Apoio Cultura, rede de comunicação. Programa prestando contas todos os dias de segunda a sexta, sempre às sete horas da manhã, nesta emissora. Saiba o que o governo do Pará está fazendo em todo o estado para melhorar a sua vida e a de todos os paraenses. Acompanhe prestando contas. Você ouve Jornal da Manhã pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Agora você pode recuperar o celular roubado e localizar o infrator com a ajuda da tecnologia. O alerta celular é um sistema da Prodepa que ajuda a polícia a localizar os aparelhos e devolver aos verdadeiros donos. É muito fácil fazer o cadastro. Acesse alerta celular ponto PA ponto GOV ponto BR. Informe seus dados e do aparelho e pronto. Alerta celular é segurança e cidadania. Prodepa, tecnologia a serviço do cidadão. Governo do Pará. Olá pessoal, eu sou o Sérgio Leite, cantor e compositor paraense e tô aqui pra convidar vocês pro show de trinta anos de carreira que estarei realizando nesse domingo agora. Foi um bem vai ser um apanhado de alguma das minhas cações que inclusive fizeram muito sucesso aqui na Rádio Cultura, nossa grande parceira, parceira do artista paraense. Conto com vocês, para esse domingo agora, dia vinte e dois de abril, às sete da noite, no Teatro Valdemar Henrique, o show Sérgio Leite, trinta anos de carreira. Adquira logo seu ingresso antecipadamente pelo telefone noventa e nove noventa e nove um quarenta quarenta e sete. Noventa e nove noventa e nove um quarenta quarenta e sete. A gente se vê lá. Apoio Cultura, rede de comunicação. São tantas histórias colorindo meu coração. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. No sudeste paraense, céu variando de parcialmente nublado a nublado, previsão de chuvas isoladas à tarde e à noite, especialmente na parte norte desta região. Temperaturas do ar com máxima de trinta e três e mínima de vinte e dois graus. No sudoeste do estado, céu variando de parcialmente nublado a nublado, previsão de chuvas isoladas à tarde e à noite, na parte norte desta região. Temperaturas do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu nublado, encoberto, previsão de chuvas controvoadas para Calha Norte pela manhã. Do período da tarde, previsão de chuva leve e isolada. À noite, chuva controvoadas em grande parte da região. Temperaturas do ar com máxima de vinte e nove e mínimas de vinte e um graus. Já estamos de volta agora às sete e cinquenta. Cultura de saúde. A Associação Brasileira de Oncologia estima que aqui no Pará, cinquenta novos casos de câncer nos ossos surgem a cada ano. Pois é, o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura da doença e evitar mutilações. Saiba mais no quadro Cultura de Saúde de hoje, reportagem de Yolanda que nos Aos dezoito anos de idade, Fábio Venâncio costumava sentir fortes dores no joelho após fazer exercícios. Ele chegou a tomar analgésicos, mas a dor nunca cessava. Ao procurar um especialista, o diagnóstico confirmou câncer ósseo. Daí eu tudo começou a piorar, começou a ficar insuportável, eu já comecei a perder sono, comecei a não conseguir ficar parado numa só posição até que eu decidi ir no hospital. Então aí eu fui encaminhado pro Firlaiola, um tempo depois saiu o resultado da biópsia confirmado o câncer, que era um osteossarcoma. O câncer ósseo pode ser dividido em tumor primário, quando a doença se desenvolve no próprio osso e tumor secundário, quando surge em qualquer outro órgão e se dissemina para os ossos. De acordo com o médico especialista em ortopedia oncológica, Fernando Brasil, o maior número de casos de tumores primários ocorre na infância e na adolescência. Já os secundários ocorrem mais em pessoas idosas. Os tumores ossos primários, ou seja, aqueles que matem o próprio osso, eles acometem mais a infância e adolescência, ou seja, entre cinco a quinze e vinte anos de idade. O outro pico de incidência, que é o mais comum de acontecer, seriam os tumores ósseos secundários, são as metásticas e ósseas, aquelas visões que vêm oriando já uma pessoa idosa de um outro tumor. O especialista destaca ainda que o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura e evitar mutilações. O diagnóstico precoce é fundamental para um bom prognóstico de vida do paciente e também diminuindo a chance de mutilações, de amputações nesse membro, que é comum quando o diagnóstico é tardio. Hoje, com a mudança das doenças quimioterápicas e o avanço da tecnologia cirúrgica também aumentou muito a sobrevida desses pacientes. Hoje em dia, o prognóstico de sarcoma é cerca de sessenta, setenta por cento de sobrevida em cinco anos. Para facilitar o tratamento de crianças residentes no interior do estado, a casa Ronald McDonald oferece um espaço aqui na capital com acolhimento e assistência psicológica. Detalha o presidente da casa, Raimundo de Vasconcelos. O tratamento ele é feito por etapa, então ele não pode voltar para o interior dele durante uma etapa ou etapa e etc. Então, durante essas etapas que ele está fazendo tratamento, ele não tinha onde ficar e hoje nós damos pra ele um apartamento com ar-condicionado, com ventilador, com uma bicama. Pra cada quatro apartamentos, nós temos uma sala de convivência, com televisão, com geladeira e fornecemos cinco refeições diárias pra cada um, transportamos ele para o hospital de volta. Então, com isso, nós temos que essa pessoa ter mais conforto, ter mais atenção, além do que nós damos assistência a psicosocial e eles se sentem em casa. A Associação Brasileira de Oncologia estima que aqui no Pará cinquenta novos casos surgem a cada ano. Para debater o assunto, nesta semana, Belém recebe pela primeira vez o Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica, no Hangar, de dezenove a vinte e um de abril. O Cultura de Saúde volta na semana que vem com mais dicas para você viver melhor. E Holanda aqui no Chita, Rede Cultura de Rádio. Cultura de Saúde. Dicas culturais. Fundação Curro Velho anuncia inscrições para cursos na área de audiovisual para o mês de maio. Pois é, Luiz, a novidade é um curso de animação, como detalhe o repórter Marcos Aleixo. Quem quiser fazer oficinas promovidas pela Fundação Curro Velho e Casa da Linguagem, deve ficar atento às oportunidades e vagas disponíveis já para o mês de maio. O coordenador de linguagem cênica, Jorge Cunha, destaca as principais opções de cursos que, segundo ele, pode ajudar os interessados a agregar mais conhecimento e até aperfeiçoar talentos. Nós temos as oficinas de dança de salão, reggae de salão, temos as oficinas de dança contemporânea, de teatro, danças urbanas, técnicas exercícios, dança do ventre, ou seja, a gente dentro das artes cênicas e das artes das linguagens corporais, a gente pega várias oficinas e várias técnicas exatamente com o objetivo de criar várias possibilidades que o aluno possa escolher e se sentir bem e tranquilo e possa agregar informações e conhecimentos no seu artobolso individual. Uma das oficinas a ser ofertadas neste período de maio de dois mil e dezoito vai ser a animação stop motion. O instrutor Francisco Leão informa qual o público-alvo desta programação. São alunos a partir de dois mil anos, né? Se interesse por essa questão do audiovisual, o laboratório ele trabalha com animação, né? Com série, de curta de animação, longas, enfim. Então, geralmente a gente abrange as pessoas da área de fotografia, da área da proteção de bonecos que a gente envolve essa área da proteção de bonecos e as pessoas que preferem trabalhar com a editoração de vídeo também, que envolve essa parte de câmera, editoração, então a área do audiovisual basicamente. Jorge Cunha detalha o perfil dos interessados em aprender e o que vão aprender e como fazer as inscrições para estas oficinas. Aqui a gente recebe pessoas de toda e qualquer idade, basta ter disponibilidade e interesse em fazer parte. A partir de doze anos de idade, essas oficinas das áreas de cênica são todas ofertadas pra pessoas a partir de doze anos de idade, até a idade que realmente tiver interesse de fazer. Então, toda e qualquer pessoa tem a possibilidade de fazer uma dessas oficinas de arte cênica em linguagem corporal aqui do Curro Velho. Convido todos a virem se inscrever numa das oficinas aqui no Curro Velho, no núcleo na Casa da Linguagem, que fica na Avenida Nazaré, com as seis das conselhas, o Curro Velho fica aqui no Telégrafo, na beira do rio, um espaço muito agradável, um espaço de convivência, artístico de convivência. As inscrições, elas acontecem até o dia dois de maio. Mais informações no Curro Velho, na rua Professor Nelson Ribeiro, dois oito sete no bairro do Telégrafo e na Casa da Linguagem, na Avenida Nazaré, trinta e cinco, no bairro de Nazaré. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Prêmio Exu de Música Afro-Brasileira vai escolher os melhores compositores da Amazônia Legal. O vencedor deve representar o estado no prêmio nacional a tabaque de ouro no Rio de Janeiro e quem conta pra gente é o repórter Felipe Feitosa. Vinte e cinco músicas de quinze compositores de três estados da Amazônia Legal, Amapá, Maranhão e Pará, vão poder apresentar seus trabalhos durante o prêmio Exu de Música Afro-Brasileira. As composições visam reforçar a valorização dos afro-brasileiros, resgate da história e combate ao preconceito. O compositor Leonardo Sena afirma que a iniciativa é importante pela divulgação da cultura de matriz africana. Esse prêmio pra gente tem muita significância porque isso valoriza a cultura afro, traz incentivo também para os artistas, para a cultura de matriz africana também, valorizando o espaço que nós utilizamos pra isso e difundir na verdade toda a nossa cultura, o que toda a cultura afro pode trazer. A cantora Pamela Iris vai concorrer com dois trabalhos, Umbanda Me Salvou e Rosinha Malandra. Ela destaca que ações como esta servem para a divulgação do trabalho dos artistas locais e servem também para mostrar os desafios que a população afro- brasileira enfrenta. Levando para as pessoas um pouco do que a gente vive, um pouco do que a gente sente, apesar de ter bastante pessoas conhecidas que vão participar, mas muita gente não conhece as músicas, então pra gente é muito importante ajudar nosso trabalho. O vencedor do festival será o representante no prêmio Atabaque de Ouro, que é uma premiação que valoriza as obras musicais de terreiro. A expectativa é grande do compositor Oswaldo Abreu. O representante do Maranhão conta que a iniciativa representa uma forma de visibilidade dos artistas locais. A música tá me dando possibilidade de conferir outros espaços, pessoas novas, tô tendo a oportunidade de aprender, ter informações diferentes e tudo isso vai somar os meus próximos trabalhos musicais. Todas essas referências que eu tô tendo aqui em Belém, com certeza eu vou querer aproveitar o meu trabalho musical também, na minha formação, é importante estar aqui. O show vão até o dia dezenove no Espaço Cultural Apoena, na Avenida Duque de Caxias, quatrocentos e cinquenta, esquina com a Antônio Baiana. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Pontualmente oito horas na capital paraense. E o Jornal da Manhã desta quarta-feira, dezoito de abril, fica por aqui na apresentação, Luiz Fernando Machado. E Yolanda Kinochita. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Ivo Souza e Heraldo Pereira. Produção de Joana Mello, Bebel Chaves e Lucélia Fernandes. E os estagiários, Fernanda Damasceno, Rodrigo Avelar e João Neto. Edição Cássia Nascimento, Cláudio Lobato e Ana Tereza Brasil. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Vem aí o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também lá nas nossas redes sociais, no Twitter, arroba Portal Cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. A gente fica por aqui, um bom dia pra você e nesta quinta-feira, a partir das sete horas, tem mais Jornal da Manhã. Ótimo dia a todos e até amanhã. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.